Muito obrigado Sra. Ministra. Então fica o registro, ficamos sem saber, é ser no mês de outubro, no mês de novembro, ficamos à espera que seja o mais depressa possível. Há um outro aspecto que a Sra. Ministra da Saúde tem dito várias vezes, que falhou de facto, porque houve de facto um fator de surpresa com a pandemia relativamente aos cuidados intensivos. E a Sra. Ministra, em maio, disse que faltavam quase 400 camas de cuidados intensivos que tinham que ser compensados para este inverno, para nós podermos prevenir mortes evitáveis. 400 camas que ainda não apareceram. E olhando para aquilo que é o programa de cuidados intensivos, que foi apresentado em agosto passado pelo Governo, estão previstos de facto centenas de camas de cuidados intensivos, mas para serem abertas até ao final de 2021. Mas não é no inverno de 2021 que precisamos dessas camas, é no inverno de 2020. Será certamente um lapso. E portanto, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, afinal, quando é que vão abrir as 400 camas de cuidados intensivos para evitar que os doentes não-Covid fiquem uma vez de fora e possamos de facto prevenir as mortes evitáveis? Muito obrigado.